Espera um pouquinho hein galera, antes de vocês começarem a assistir esse vídeo Eu gostaria de dizer que eu vou fazer uma nova intro, não vai ficar essa daí que vocês estão vendo Tipo assim, eu vou fazer meio que um remake dessa intro, mas isso não vem ao caso Eu fiquei 5 horas da manhã gravando isso e como vocês estão ouvindo o barulho dos galos aí, né Então, já são 5 horas da manhã, eu estou editando o vídeo agora E tipo, eu queria pedir pra vocês deixarem muito like aí, deixarem muito comentário também, se vocês puderem né Caso você seja novo, se inscreva no canal por favor, pra poder me ajudar e realizar o meu sonho E também galera, eu queria desejar um feliz natal, um feliz ano novo Ontem eu parecia muito desanimado, mas tipo assim, eu estava desanimado porque eu, tipo, não estava conseguindo fazer as coisas direito Não deu muito certo as coisas ontem, então eu fiquei muito desanimado, mas hoje eu estou bem E então, eu desejo um feliz natal e um feliz ano novo Partiu pro vídeo Tchau Tchau E aí, zumbis da face da terra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Stars EW E bem galera, estamos aqui com um novo vídeo no canal É, um vídeo que era pra ter saído no, natal, no, antes do ano novo, entendeu? Mas aconteceu alguns erros, meu computador, ele renderizava né E eu tinha posto as minhas músicas de fundo, só que essas músicas de fundo ficavam mais áudio Ficavam mais alto, é, do que, é, minha fala no computador Então, eu fiquei fazendo isso toda hora, tal, e não dava certo Até que eu falei assim, ó, então eu vou tirar a música e vou só deixar o áudio Me desculpa se tiver, como eu posso dizer, se tiver muito desanimado, tal É porque realmente eu estou desanimado, né Esse vídeo era pra ter saído no dia 31, sabe? E, mano, meu PC está sem placa de som Então, não tem como eu saber se o áudio, se o meu áudio está mais alto do que o da música, entendeu? Então, toda hora renderizava pra saber o que estava mais alto E sempre acontecia do, da música estar mais alta do que o meu, do que o meu áudio Eu edito pelo Sony Vegas, eu tentei de tudo Fiz, é, botei o áudio do, da, da música no mínimo Não, não funcionou, cara Eu tentei de tudo, é, então vai ficar sem música Eu espero que vocês gostem do mesmo jeito E também, eu espero que vocês, é, tenham tido um ótimo Natal Um ótimo, é, Réveillon, mano Porque eu, eu tive, meu Réveillon foi ótimo Meu Natal nem tanto, mas também foi bom É, mas tipo assim, gente Eu, realmente, é, quero continuar com esse canal, mano Eu vou tentar dar mais atenção pro canal Eu não tenho dado atenção no canal, é, pro canal em dois meses, muito em 2017 Porque eu, tava assim um tempo, tá ligado? E o meu computador também quebrou, tal O notebook, no caso Eu tô com um novo computador Eu esqueci de falar isso pra vocês Eu tô com um novo computador Mas esse computador aqui não é tão bom quanto o notebook Porque o notebook, pelo menos, ele aguentava Minecraft Sem, tava enquanto eu gravava, tá ligado? Tipo assim, não, eu tava Mas não ficava com três de FPS Eu tentei gravar com todo, com qualquer um gravador no Minecraft E sempre ficava com três de FPS E, no computador, pelo menos, ficava uns 20, uns 16, tá ligado? Ficava, suça, ficava, na moral, suave Mas esse, esse computador aqui Ele não tem um processador bom E a placa de vídeo dele também é muito ruim É, a memória RAM dele é melhor do que a do outro É quatro de garrão, o outro era dois Mas, mano, tipo assim Não adianta nada ter quatro de garrão Sendo que o processador, a placa de vídeo É, tudo uma bosta, né? E, gente É, desculpa se vocês tiveram ouvido O barulho do galho cantando Galinha cantando É, eu Já são cinco e trinta e sete da manhã Eu tô tentando fazer esse vídeo funcionar Faz três dias, só que nunca funcionou, tá ligado? E eu já tinha gravado uns áudios Só que esses áudios já eram atrasados, entendeu? Então, eu resolvi fazer esse outro áudio É, bem possível que É, esteja travando, tá? Não, esteja travando não, desculpa É, é bem possível que Os jogos que eu estou jogando É, eu posso estar perdendo alguns jogos, né? Ou os outros não, talvez É, mas é que, tipo assim Eu fiquei sem jogar muito tempo Esses jogos aí que Eu tô jogando Eu só não joguei online Porque o ping do meu Da internet também tá uma merda É, não tá colaborando muito, entendeu? Então Velho Eu espero que vocês gostem, tá ligado? Desse vídeo Deem like Porque deu trabalho, mano Fiquei três dias tentando fazer essa merda Mas Não adiantou, né? Não, adiantou Porque esse vídeo aqui vai sair Então Né Eu Já tava desistindo Uma amiga minha falou pra eu não desistir É Ela é muito Mano Ela é foda Eu amo essa menina Ela não é minha namorada Ela é minha amiga mesmo Mas, cara Ela fez De tudo por mim Ela Já pediu pros amigos Dar se inscrever no canal dela Graças a ela Meu canal Pegou 36 inscritos Foi rápido Tipo Se eu tava com 29 Foi pra 36 Eu Cara Eu te agradeço muito, Brenda Te agradeço muito Por isso Muito obrigado mesmo E Velho É Tipo assim Eu queria falar agora Sobre a minha intro Do começo do vídeo Não vai ficar aquela, galera Eu vou mudar a introdução Porque Tipo Essa intro aí Só Não tá Do jeito que eu queria Entendeu? Eu vou tentar Fazer um remake dela Mais Animado Mais colaborado Tipo assim Mais colaborado Tá ligado? Tipo Não tão parado Não tão É Não tão feio Digamos assim Tipo Eu gostei muito Do trabalho da Inleto E também vou mudar As escritas Do Starzombie Porque quase não apareceu O Starzombie Tá ligado? Eu também vou mudar o nome do canal Pra Starzombie Não vai ficar Starzombie Porque Também Sei lá Starzombie Funciona mais No meu canal Porque Significa Estrela Zumbie Jogadora Meu Deus do céu Que Não me feio Mas Mano É Tipo assim Starzombie Ele É um Tipo assim Ele não Vai ficar Por muito tempo Porque Não tem quase nada a ver Entendeu? Tipo assim Tem alguma coisa a ver Mas Que Starzombie Vai funcionar melhor E Também O Aquele meu outro canal Eu vou No futuro Futuramente Quando tiver bastante inscritos Nesse canal aqui Eu vou Ativar aquele E vou botar Como vlogs Pra vocês saberem O que que eu faço Na minha vida Se vocês quiserem saber O que eu faço E Também É Eu queria dizer outra coisa Esse áudio aqui Ele pode estar meio ruim É porque eu estou Gravando pelo áudio do celular Tá ligado? Mas Poderia estar pior Porque Se eu gravasse pelo áudio Pela opção de áudio Do celular mesmo Poderia estar muito pior Porque eu baixo Um aplicativo Que Esse aplicativo Reduz os juídos Tá ligado? Então Deve estar muito melhor Do que estaria No meu celular Porque Tipo assim Esse aplicativo Faz com que o áudio Se feche Mais Feche o que Está ao seu Arredor Tá ligado? Então Esse Aplicativo aí É muito melhor Do que O áudio Que eu gravaria No celular E Também Eu queria falar Sobre O meu canal Mano Porque O meu canal É um sonho Que eu tenho Desde criança Velho Ele Tipo assim Ele Agora É tudo Pra mim Entendeu? Meus amigos Também são tudo Pra mim É família Só que Ele é o meu sonho Ele é um sonho Que eu queria Realizar Há muito tempo Desde quando Passava o Felipe Neto A Manny Que ainda não existia Só que Eu gosto muito Dele Tá ligado? E Tinha vários outros Youtubers Aí que eu Gostava pra caramba E Eu assistia Tipo Porta dos Fundos É Parafernalha Tá ligado? Mano Eles Tipo assim Eu vi o trabalho deles E falava Cara Um dia eu Quero ser assim Entendeu? Um dia eu gostaria De fazer isso Que eles fazem Mano Tipo assim Nem dava dinheiro Nem dava dinheiro Na época Daí Mano Eu fiquei Velho Eu preciso disso Mano Eu Eu amei Eu tava amando Tudo que eu tava Vendo Vivendo Tá ligado? Então Cara Me ajudem a realizar Esse sonho Por favor Só peço isso a vocês Sem Sem vocês O canal não poderia ser Nada Tá ligado? As pessoas que estão se inscrevendo No meu canal Muito obrigado por se inscreverem Eu agradeço demais A vocês Porque Mano Vocês estão me ajudando A realizar um sonho Que eu tenho Desde menorzinho Desde que eu tinha uns Sei lá Sete Seis anos Tá ligado? Ou 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 mais Eu não lembro Quando o youtube Foi lançado Aqui Né? Mas mano Por favor Me ajudem a realizar Esse sonho Que Velho Eu quero muito Que Esse sonho Dê certo Quero muito Que Tudo Dê certo Tá ligado? É Eu No começo De tudo Antes Mesmo de pensar No canal Quando eu comecei A saber Como é que Criava a conta Eu tava falando Assim Nossa Isso daqui Dá dinheiro Cara Então Tipo assim Eu quis Participar Dessa Desse Desse universo Tá ligado? Desse Mundo Na internet Desse mundo Digital Aí Eu comecei A pensar Só no dinheiro Tá ligado? Eu fiz um canal Antigão É Chamado Stars Crash Craft Né? Não sei se vocês já ouviram Falar Espero que não Porque É Eu só fiz merda Naquele canal Tá ligado? Eu comecei a postar Vídeos Sem nexo Nenhum Sem É Sem Responsabilidade Sem Limite E tal Cada coisa Tem seu limite Mano E eu não tava Atingindo o meu Ali Eu só tava Pensando em Fazer 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 Entendeu? Tipo assim Só pra ganhar Dinheiro Eu comecei a divulgar Em tudo quanto era Coisa Eu comecei a tocar Inscritos Em lives De tocar Inscrito Por favor Se tu tá começando Um canal Não faça isso Seus inscritos Tem que ser fiéis Tem que assistir Seus vídeos Entendeu? Seus inscritos Tem que ser Os inscritos Não uma pessoa Que vai se inscrever E vai deixar Seu canal De lado Tá ligado? Aí Eu consegui Trezento Não Quinhentos Pessoas Naquele canal Quinhentos inscritos Só que Tipo Mano Eu vi que Esse público De quinhentos inscritos Era falso Não era Quinhentos inscritos Quinhentos pessoas Que estavam me assistindo Porque gostavam de mim Era quinhentas pessoas Que estavam No meu canal Só por estar Tá ligado? Só por estar Só por Sabe? Só pra poder Tentar Fazer você feliz Só que Mano Era ghost Mano Era fantasma Era um inscrito Fantasma Mano Então Não tinha Como Aquele canal Funcionar Com quinhentos inscritos Que não eram inscritos De verdade Que eram só pessoas Que estavam lá Por estar Entendeu? Eu queria Inscritos que Tipo assim Me dessem apoio Eles nem isso faziam Eles iam lá No meu canal Menoria 11 pessoas No mínimo Ou as vezes 3 Ah Nossa Legal Vai lá no meu canal Mano Tipo assim Se você quer divulgar Seu canal Vai em sites Tal Desculpa se eu estiver Te ofendendo Eu não quero Ofender ninguém Mas vai lá em Qualquer Site Tá ligado No Yahoo No Facebook Divulga pros seus amigos Mano Não tenha vergonha Do seu trabalho Eu mesmo tenho Mas não tenha vergonha Do seu trabalho Porque Isso pode ser Cara Mano Não tenha vergonha Porque Isso que você pode criar Um dia pode se tornar Real Tá ligado Não só Um canal Pequeno Que você Produz vídeo Pro nada Mano Se você conseguir Se você postar Com certeza Vai ter pessoas Que vão Gostar do seu Conteúdo Tem tanto conteúdo Aí no Youtube Que Cara Eu não sei Como é que funciona Tá ligado Ainda Eu não sei Por que Diabo Está no Youtube Por que Tanta pessoa Gosta Desse conteúdo Entendeu Eu não estou me referindo A nenhum Youtuber Mas Cara Isso é verdade Tem pessoas Que gostam Que Como posso dizer Se adaptam Ao seu canal Que Tipo assim É quando a pessoa Acha que você É igual a ela Que seus direitos São os mesmos Que o dela Entendeu Isso sim São pessoas Que podem Te ajudar Que você Pode ajudar Pessoas que Mano Podem fazer A diferença A você E você Pode fazer A diferença Nelas também Com um simples Vídeo Falando Qualquer coisa Mano Tentem Tentem Que vocês Vão conseguir Cara Vocês Acreditem Nos seus sonhos Tentem Vão Vão adiante Mano Não para Porque Isso É a pior Coisa no mundo Você Tentar Tentar E não conseguir Nada Porque você Desistiu De uma coisa Que poderia Ter dado Certo Eu não Vou desistir Do meu canal Eu não Vou parar De postar Vídeo Mano Eu só Tô com Bastante Trabalho Tá ligado Esse computador Aqui Ele demora Praticamente Umas Doze Horas Pra render Um vídeo Tá ligado Então Tipo Por isso Que eu tô Tendo Tanto Trabalho Pra postar Tal coisa Tal Conteúdo Tal Entendeu O outro O notebook Ele já era Melhor Só que A placa De vídeo Dele Era muito Ruim Tá ligado Não A placa De vídeo Dessa daqui É pior ainda Só que Tipo A placa De vídeo Do outro Era ruim Também E as ventoinhas Dele Também Eram horríveis Porque Ele não ficava Ligado Esse computador Aqui pelo menos Fica ligado Não esquenta Então Gente É isso Eu vou ficando Com o vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deem like Comentem Se inscrevam No canal Também me sigam Nas redes sociais Eu acho que Isso não vai fazer Importância agora Porque Eu não vou postar Nada nas redes sociais Principalmente no twitter Que eu nem to usando Direito Porque o twitter Ele ta bugando Toda vez que eu Tento logar nele É Não Tipo assim Não Não É Toda vez que eu Tento logar nele É Na verdade Eu logo normal Tá ligado Só que Toda vez Que eu saio Dele Pede pra pôr Senha toda hora Aí você fala Não Mas isso é normal Não cara Eu to falando Celular Entendeu No celular Toda vez que eu Boto a senha Nele Ele sai Automaticamente Quando eu saio Do twitter Então Eu não consigo Botar Coisa lá Porque minha senha É gigante Entendeu Desde Desde a última vez Que eu fui Hackeado No minecraft Eu mudei a senha De tudo Mudei a senha De tudo Minhas senhas Estão totalmente Diferentes Uma da outra Agora E Mano Agora A minha senha É gigante Então Por isso que Eu não fico Tentando Reconectar Toda hora No twitter Mas se vocês quiserem As redes sociais Estão aí Na descrição Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um ótimo 2018 Para vocês E eu espero Que vocês tenham Tido um Ótimo natal Também E é isso Falou Valeu E até a vossa Nossa Próxima Tchau Tchau